Os meusempelos! O único foi mostrado que eles foram divertidos. O que é isso? O que é isso? Eu tenho o que comentar... Aqui! Piroshki é um item? Um bolinho de carne feita mal da russa... É piroshki! Vodka! Não, sacanagem... É Vodka! Piroshki! Então... Opa! Opa! Manticore aqui! Mandicora! Tradução 100% Ah, tem que descer ali pra pegar um item, né? Vodka! Vodka! Fala! Vodka! 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 Bum! Vamos matar mais um desses viadinhos. Como eu sou burro. Como eu sou burro. Era para continuar ali. Pula aqui. Sobe aqui. Vamos lá hein. Por que? Magicore é um bicho do demônio. Deixa envenenado... Olha, quando você fica tipo Mario assim... Tete, tete... Você está envenenado, tá? Não é para ficar feliz não. E para ficar triste. Era aqui que eu tinha que ir. Pegamos um item. Yeah. É... E aí? E aí? Opa! Agora temos itens de defesa, olha só! E aqui já foi... Oxe, o que me bateu? Enfim, olha... Ah, isso tá merdinha aqui. Ah, isso tá merdinha aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? cursor, cucumber, cio, cio ou cio ou cio, cio ou, cio ou 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 cio. Opa, pessoas não pegam. Eu peço! Pessoas alunos Sheikh! Eu peço os cio ou cio ou however pior que eu vault o cio ou free? VAMOS conseguirá entrecar essa canção! downloads literatura de龍 eje moto A calculo e�ash triangulo? Mesmo as lixas, mas overturniam minhas tipos senhas! Tem umaЫP que quer que me dê coisa. ai meu deus morre mora ceia seu viado não ai socorro não é aqui também olha que fantasminha sacana agora a gente vai pra cá que vai ter uma coisa legal pra gente em já disse quebra esse bagulhete com a canetinha do ds então continuar quebrando as coisas aqui mas cuidado para não quebrar demais viu se tu quebrar demais tu se fode pra subir e pegamos faca de combate aqui tem um espelho e pegamos faca de combate aqui tem um espelho e a faca de combate dá menos dano né só avisando pra galera ai agora pra subir outra história né filha e aí e aí o xixi e aí não tem que entrar sair de novo E aí Agora é o mesmo esquema viu negado, agora é só ligar meio que o foda-se Isso é relaxante viu gente Destruir essas coisinhas aqui é muito bom Ok agora vamos pro lugar certo onde a gente tem que ir porque né porque né porque né ai meu deus porque né eu esqueci já lembrei Opa peguei uma da gosma Level up Bruxa safada Vamo lá em vamo lá em vamo lá 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 vamo Apenas o que é que é? Atenção! O que é isso? Apoio aééééééééééééee! Sopa de milho, não, não foi sopa de milho, ai meu deus... Ops, nossa, caralho, quase que eu morro para essas merda. Pronto, agora é só ir que é Brasil, hein gente! Soma indestrutível! Yeah! Então, chegando aqui, a gente vai parar. Porque é uma nova área a explorar. Rardim da loucura! E esse bicho é foda. Chegar perto dele, ele se caga de medo, né? Fazer o que? A vida é assim. Se garante de ir longe, né, safada? E vamos parar num save point! É isso aí, gente! Se for um episódio de domingo, não foi tão interessante assim. Mas logo vai ter mais episódios interessantes. E é isso aí, até a próxima! Um beijo na mãe voando!